A extensão que eu vou te mostrar agora nesse vídeo vai ser fundamental para você que tem um canal Dark Você que quer reescrever roteiros da gringa, de outros vídeos que estão aqui na plataforma Ou você que quer criar resumos para que possa também estar modelando canais da gringa ou mesmo canais brasileiros Ela vai ser fundamental na criação do seu roteiro, seja modelagem ou mesmo para agregar informações É 100% gratuita, então vamos lá, deixa teu like e bora para o vídeo Bom galera, estou aqui no vídeo do Anderson Mark, um abraço para o Anderson Ele já cria conteúdos aqui na plataforma há muito tempo e é um dos meus concorrentes E eu estou sempre de olho nos meus concorrentes Vamos supor que eu quisesse fazer uma modelagem do vídeo do Anderson Mark No meu caso eu não faço modelagens, eu geralmente pego assuntos que meus colegas também trazem Aí sim, abordo no meu canal do meu jeito, com a minha pegada e claro, sempre procurando agregar valor Esse não é o caso, eu estava aqui assistindo o vídeo dele e lembrei que eu tenho essa extensão aqui instalada Eu falei, puxa, por que não eu trazer um vídeo mostrando essa extensão para meus inscritos? Já que também eles podem utilizar essa extensão para criar vídeos, principalmente em canais dark No meu caso eu não tenho tanta dificuldade para criar conteúdo, já que eu sabendo o assunto ali, eu já me viro Mas tudo bem, eu já estou aqui com esse vídeo que eu estava assistindo, eu vou continuar aqui assistindo Porque eu gosto de assistir os vídeos até o final, gosto de deixar like, gosto de estar inscrito no canal Porque eu sou um criador de conteúdo consciente Eu acho que vocês devem ter pegado essa indireta, né? Está aqui, vamos lá Está aqui essa extensão, observa que aqui, quando eu clico aqui, quer ver? Transcript, ele vai mostrar para mim toda a transcrição aqui do vídeo do Anderson Tem aqui toda a transcrição do vídeo do Anderson Se eu quiser pegar essa transcrição aqui com um clique Eu posso pegar ela, levar para o chat EPT Poderia remodelar aqui, criar um vídeo lá para gringa, né? Baseado aí no vídeo do Anderson Mas não é esse o propósito, é só para mostrar como usar a ferramenta, tá? Eu poderia vir aqui e dar somente um copiar, ok? Ou simplesmente salvar também essa transcrição Eu clicando aqui em Sumare, tá? Observe que aqui, ele já me entregou um resumo diferenciado E até com uma linguagem que foi de um prompt que eu coloquei, né? Ou seja, já direto lá do chat GPT, ok? Mas aqui também tem o cloud, tá? Tem o cloud e também tem o chat GPT Se eu clicar aqui, ó, no chat GPT Ele vai abrir para mim, tá? Uma página aqui com o chat GPT Já com os comandos que eu dei, ok? Porque eu dei esses comandos aqui, já está tudo salvo lá Eu vou mostrar para você como você pode fazer E aqui já trouxe toda essa transcrição para o chat GPT E na hora ele já me deu um resumo aqui Está escrito dessa forma porque foi por causa do comando que eu dei, ok? Mas não era para ser assim, já que aqui esse comando meu está configurado para outro tipo de conteúdo Que no caso é conteúdo motivacional E não esse tipo de conteúdo educacional Eu estou usando aqui apenas para exemplo, ok? Mas está aqui, ó No vídeo o autor aborda três falácias comuns relacionadas ao YouTube Primeiramente desmistifica a ideia de que não se deve postar vídeo todos os dias Mostrando exemplos de canais de sucesso que eu faço Em seguida e tal e tal, né? E mostrando aqui todo o resumo Aí tem aqui, ó Ideias para o título do vídeo Se eu quisesse estar modelando Ideias de miniatura Por quê? Porque esse aqui foi o prompt que eu coloquei, certo? E se eu clicar aqui também, ó Nesse A aqui, ó Tá vendo? A, I aqui, ó Que é do Cloud2 Que é o logo do Cloud2 Ele vai abrir para mim o Cloud, né? O Cloud2 aqui Que no caso é uma ferramenta de chatbot da Antropic Eu vou deixar para vocês, tá? Os links aqui do Cloud Vou deixar para vocês o link também da extensão Que no caso esse aqui é o resumo do YouTube com chat EPT Ok? Vou deixar tudo para vocês no nosso grupo do Telegram Batemos 1.400 seguidores no nosso grupo do Telegram Eu estou muito feliz E essa semana eu vou fazer uma live especial Para a galera de lá do grupo do Telegram Então se você estiver lá Eu vou fazer um vídeo de análise Um vídeo não, aliás Uma live analisando canais E vai ser só para a galera que está lá Ou seja, eu vou mandar um link de uma live Que não vai ser pública E só vai poder participar da live de análise de canal Quem está lá dentro do grupo do Telegram Então se você se interessa Já corre lá para o nosso grupo do Telegram Ok? Então está aqui, ó Ele pegou, fez a mesma coisa Ele pegou toda a transcrição aqui A mesma coisa que fez lá o chat GPT Porém aqui, ele fez e colocou tudo em inglês Sendo que eu já tinha colocado lá para colocar em português Mas tudo bem Mas ele me entregou aqui também, ó Os títulos, ideia para capa, ideia para o vídeo Enfim O resumo completo aqui Que foi o que eu pedi no meu comando, né Se eu clicar ali, ó Observa Eu cliquei aqui, ó Nessa ferramenta aqui, ó Que é de configuração, tá bom? Aí vai abrir para você Uma aba que é Da ferramenta aqui Que é da extensão, ok? Abriu essa aba aqui da extensão Você vai rolar aqui até a parte de baixo E aqui, ó Em Customize Prompt for Summary Está falando para mim Customizar o meu comando Para esse resumo, ok? Opa, peraí que eu Fiz alguma coisa errada É aqui Traduzir Se eu colocar aqui para traduzir, ó Personalizar solicitação de resumo, ok? Então Eu, no caso, coloquei aqui em inglês, né Já que eu estou pegando conteúdo da gringa Não é um intuito para português Mas você pode vir aqui, ó E você mesmo colocar o seu comando, ok? Nesse caso aqui, ó Esse aqui é um comando que eu uso Para modelagem de canais gringas Que eu tenho, né Canais que eu tenho aí Canais dark da gringa, ok? Então se eu vir aqui, ó Colocar aqui em português Vocês vão ver que eu tenho O meu comando personalizado Até com emojizinho aqui, tudo, ó Se eu colocar aqui em português Vocês vão entender melhor Sua saída deve ser o seguinte Deve usar o seguinte modelo Resumo Do que o vídeo apresenta Com a sua narrativa E qual foi o modelo de criação do vídeo Utilizado pelo produtor de conteúdo Por trás da criação Então Eu não pego Uma transcrição completa, não Eu só pego Faço um resumo De um vídeo da gringa lá E faço do meu jeito É o que eu costumo fazer Mas você pode Pedir para resumir Você pode pedir Para criar um novo roteiro Você pode escrever O comando que você quiser Escreva lá o seu comando Deixe ele em português Ou em inglês Se você for fazer Conteúdo em português Deixe em português Conteúdo em inglês Em português Em inglês no caso Qual que é o idioma Você vai fazer em espanhol Ou espanhol Entenderam, né? Eu não vou ficar aqui Explicando demais não Porque eu sei que vocês São muito inteligentes Mas está aqui, ó Eu personalizei Todo o meu comando Aí vim aqui, ó Nessa configuração Colei aqui E pronto Vai ficar salvo, ok? Essa parte aqui Ele já mostra o exemplo, né? Do que você pode fazer E beleza Se você quiser adicionar Novos comandos Você pode vir aqui E adicionar novos comandos E na hora que você For pedir aqui, ó Você pode, no caso Selecionar o prompt 1 O prompt 2 O prompt 3 Quantos prompts aí Você for adicionando aqui, ok? Então, essa ferramenta aqui Ela é excelente Para você estar aí Fazendo um ótimo uso, tá? Para você que quer Criar roteiro baseado Em roteiros da gringa Aí tem mais uma coisa aqui Bem legal Que você pode fazer Que é esse note, né? No caso Aqui você fazer anotações Certo? Você pode estar vindo aqui, ó Fazendo anotações E estar adicionando Você também pode Printar No caso aqui Algum momento do vídeo Por exemplo Se eu clicar aqui, ó Em snap Eu posso fazer Uma anotação Baseado Nesse momento Exato aqui No caso do vídeo Do Anderson Mark Ok? Então eu poderia vir aqui Criar uma anotação Por exemplo Se você achou um vídeo Na gringa E lá Está aparecendo Um momento Que ele mostra lá E você não achou Essa imagem Na internet E você quer trazer Esse momento Para o seu vídeo Também Mas não está achando Essa imagem O que é que você faz? Você clica aqui, ó Coloca exatamente Aqui no momento Ok? E aí Você vai E clica aqui Nesse snap Porque ele vai Printar Esse momento Do vídeo E aqui Você também Pode fazer Uma anotação Como por exemplo Não esqueça De colocar Esse momento No vídeo Você poderia Vim aqui E adicionar Essa anotação Não esqueça De colocar Esse momento No vídeo Só um exemplo E aí Pronto Beleza Você vai lá E coloca E aqui também Você pode Adicionar Uma tag Para isso A tag É como se fosse Uma palavra-chave Aí eu vou botar aqui Momento do vídeo Simples assim Só para vocês verem Minha tecla M Está bugadinha Momento do vídeo Pronto Essa é a tag Está aqui a tag Beleza Pronto Já tem uma tag Aqui Para mim lembrar Não esqueça Momento do vídeo E aqui o print Daquele momento Exato Ok? Se eu quiser também Compartilhar Eu posso vir aqui E compartilhar E se eu quiser também Copiar esse link E mandar para alguém Eu poderia mandar Por exemplo Se eu estou trabalhando Em equipe E tem outras pessoas Que fazem canais Dark junto comigo Eu poderia falar Para a pessoa Não esqueça De colocar isso aqui No vídeo Copiar o link Aqui desse momento E enviar Para a pessoa Ok? Então é isso Se eu clicar aqui Em compartilhar Ele já vai abrir Ali as possibilidades Clicando aqui Eu posso copiar No caso Para o Notion Esse Markdown Que eu não conheço Eu posso compartilhar No Twitter Facebook Reddit LinkedIn Enfim Ou aqui Copiando logo O link direto E mandando para o WhatsApp Por exemplo Ok? Aqui também Se você clicar Aqui nas configurações Clicando aqui Ele vai abrir Essa mesma página Aqui Você vai ver Que tem Mais algumas Possibilidades Aqui Como por exemplo Texto simples Com linha do tempo Ou seja Se você quisesse Ali O resumo do vídeo Marcando o tempo exato Tá? Idioma Se você quiser deixar ele Já num idioma Diferente Aqui Como por exemplo Se eu quisesse deixar aqui No português Tá? Eu vim aqui E selecionava o português Apesar que eu não estou vendo Português aqui Deixa eu ver se tem português Tem Se eu clicar aqui Em português Ele já vai ficar aqui Também salvo Para mim Em português Ok? Aqui tá Eu posso colocar uma opinião Posso colocar algumas coisas Aí Você pode explorar Um pouco mais Tá? Aqui também Ele mostra aqui Compreenda o Panorama geral Pedaços de tamanho iguais Comece a limitar Tem aqui também Esse detalhado Aqui Ele tem alguns exemplos Aqui do que você pode fazer Chat GPT Tem um limite de palavras Normalmente Você pode resumir vídeos De até 20 minutos De duração Para vídeos mais longos A qualidade do resumo Dependerá De qual parte do vídeo Você usa Ok? Então também tá aqui Alguns detalhes Tá? E aí Claro Aqui O lugar de você colocar O comando É só isso Que tem ali também Aí se você clicar aqui Ele volta lá Para o YouTube Bom É simples e fácil Não tem Nenhuma Dificuldade Para você utilizar E aqui embaixo Você vai ver Essa ferramenta Que é alto Se eu clicar aqui Ele vai automaticamente Criar vários prints Ok? Então se você clicar Aqui ó Nesse My Note Observe que eu já tô com ele Aqui aberto Porque eu tive o bug E aí foi consertar Mas aqui ó Você vai clicar aqui ó Em My Note Você vai ver aqui ó O que você clicou aqui ó Quando você clica aqui Ele vai gerar Ele vai gerar Para você Vários prints Tá? No caso Ele vai começar A tocar o vídeo E vai gerar Vários prints Desse mesmo vídeo Caso você queira usar Algumas imagens Que a pessoa usou Lá no vídeo também Isso aqui Eu já não Dou muito conselho A não ser Que você pegue Essas mesmas imagens Faça uma animação Coloque uns filtros Ou alguma coisa do tipo Caso você não encontre Essas imagens Para fazer No caso Essa modelagem De um vídeo Da gringa Então eu abrindo aqui ó Que é a mesma que clica aqui ó Clicou aqui Vai abrir Essa guia Para vocês aqui ó Clicando aqui ó Ele vai abrir Esse note aqui E aí Está ali os prints Que ele tirou Para mim Tá? Olha lá Os prints Do momento do vídeo Aqui no caso Ele começou Já o vídeo Começou printando As imagens do vídeo Então você pode Pegar essas imagens Você pode também Baixar elas em PDF Tá? Não sei se clicando aqui Dá para salvar também ó Clicando com o botão direito Dá para você salvar Ok? Então além de você Modelar um vídeo da gringa Você pode também Até pegar alguns trechos De imagens Alguma coisa ali do tipo Para usar na sua edição Ok? Então dessa forma aí Já vai te ajudar bastante Então tá aí Eu espero que vocês tenham gostado O link vai estar No nosso grupo do Telegram Forte abraço E assista os vídeos Que estão aqui Na tela final Tchau